Na Câmara Municipal, o vereador Antônio Carlos Pereira chamou atenção para um problema que aflige moradores de 25 bairros de Poços. Nestes locais, as cartas que deveriam ser entregues pelos Correios não chegam às residências. A população cobra providência, a população quer ver o serviço sendo feito, quer receber a correspondência dentro do prazo, para evitar problema, porque se você não paga uma conta, tem juros, tem tudo mais, aborrecimento, manda para o SPC. O problema não é recente e representantes dos Correios já foram convocados à Casa dos Vereadores para prestar esclarecimentos. A gente espera que nessa reunião com os representantes dos Correios, eles tragam uma solução, apresentem um caminho para resolver esse grave problema. Quem construiu essa casa aqui no bairro Campo das Arueiras não imaginava que a caixa de correspondência seria apenas um enfeite. Aqui só chegam as cobranças de luz e água. Esta moradora do bairro passa por este problema e diz estar indignada com a inércia do poder público. Faz três anos que a gente mora aqui no bairro, tem gente que mora muito mais tempo e não recebe carta em casa até hoje, tem que ir no Correio Central buscar. Eu acho um absurdo isso. O bairro é tão bonito, cresceu rápido e não tem carteiro. Ela ainda reclamou que no bairro ao lado, o Campo das Antas, as cartas chegam normalmente. Se o Correio vem, os carteiros passam, vai até ali no bairro do Campo das Antas, por que não aqui no Marimaculada, que é pertinho, né? Podia passar aqui muito bem. Tendo que buscar as correspondências no centro da cidade, Dona Maria perde tempo e também dinheiro, já que às vezes não consegue pegar as contas a tempo. É um transtorno para a gente, tem que tomar ônibus, ir lá no centro buscar carta, né? Chega lá, qual o risco de não estar lá ainda as correspondências, boleto, bancário? Aí a gente fica indignado, né?